Eu salto os irmãos com a Pai do Senhor, bom dia, gente, dormi bem, ontem eu tava muito cansada e a gente ora nas madrugadas e quando eu mandei a setinha de que estava começando a oração, comecei a orar, né, quando de repente apaguei, dormi tão cansada, peço até desculpa, perdão, né, por eu ter apagado. Mas pra minha surpresa, uma das irmãs que está presente sempre nas orações, ela tomou a frente, leu a palavra, leu uma palavra, cantou o hino, né, e isso pra mim é muito gratificante, isso é alegria, isso não tem preço, é um presente lindo, de que Deus está, sim, se agradando do que nós estamos fazendo, orando nas madrugadas, clamando a Deus pela tua vida, né, até por pessoas que eu não conheço, pra que o Senhor tenha compaixão, né, se for enfermidade o Senhor possa curar, se for porta de emprego, que Deus possa abrir, se for mantimento vazio, que Deus possa encher o mantimento, como Ele fez com a viúva, né, a viúva do azeite, o azeite da viúva multiplicou, glória a Deus, Deus é maravilhoso, é tremendo, é fiel, e o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem se agradado do que nós estamos fazendo, isso pra mim é alegria, é motivo de alegria, viu? Tô muito feliz, gente, tô descansada, foi muita luta ontem, mas hoje é um novo dia, né, e eu gostaria de ler a palavra junto com vocês, que fica em Josué, capítulo 22, glória a Deus, e um versículo, Oh, Deus poderoso, dois, e disse-lhes, tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, né, e guardaste, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos, por tanto tempo, até ao dia de hoje, não desamparaste, glória a Deus, antes tiveste cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus, e agora o Senhor vosso Deus, deu repouso aos vossos irmãos, como lhes tinha prometido, voltai-vos, pois agora, e ide-vos a vossa estenda, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da lenda do Jordão, oh glória, tão somente, tem de cuidado, de guardar com diligência, o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, olha aí, o que tão somente nós devemos fazer, né, guardar os mandamentos, e a lei de Moisés, o servo do Senhor que mandou, né, que ameis ao Senhor vosso Deus, olha aí o que ele diz, que nós devemos amar o Senhor nosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, que nós devemos andar no caminho do Senhor, glória a Deus, em todos os seus caminhos, e guardai o seu mandamento, e vos achegueis a ele, nós sabemos que nós não conseguimos guardar todos os mandamentos, mas se a gente procurar andar no caminho reto, e seguir ao Senhor, e obedecer, respeitar, adorar este Deus, é maravilhoso, oh glória, e vos achegueis a ele, e se vaiis com todo o vosso coração, que nós possamos servir ao Senhor de todo o coração, dar o nosso melhor pra ele, como gratidão, por tudo que ele fez por nós, né, glória a Deus, e com toda a vossa alma, não sou o coração, mas a alma, o Espírito, glória a Deus. Oh Deus, Deus falou grandemente, ai, irmã Silene, eu não consigo agradar o Senhor, eu sou falha, eu faço isso, eu bebo, eu faço isso, eu roubo, oh minha querida, meu querido, se a tua mão te faz pecar, pegar em algo que não é teu, luta contra você mesmo, diga pra você mesmo, pega outra mal, outra tá livre, e diz, não faça isso, você não precisa disso, você não precisa, você tem que vencer, não pega, e ai você pega e guarda a sua mãozinha, e vai orar.